Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui nas dunas de areia na praia de Cajueiro Vou subir pra ver um pôr do sol nesse fim de tarde E vou gravar aqui essa subida com vocês Pra vocês verem que coisa linda Olha só gente, secado de verde Aqui ó, pé de gajiru Como uma escrita falou pra gente aí ó Que conhece o lugar, olha tem pé de gajiru Núbia Isso aí, gajiru, pé de caju Lá embaixo o coqueiral Gente, eu já tô na metade um pouco do caminho Lá embaixo, ui, desculpa gente Lá embaixo as casas ó O bairro, a praia lá, vocês tão vendo ó Que lindeza É isso aí, essa praia se chama Praia de Cajueiro No Rio Grande do Norte No município de Touros, a cidade é Touros No comecinho da BR-101 Gente, apuro Sem poluição Contato com a natureza Chegando aqui em cima No ponto mais alto Tá ventando bastante Vou virar pra cá Pra não ficar muito chiado E chegando lá em cima Como hoje é domingo Tem muitas crianças brincando De Tauba de Morro Eu vou mostrar pra vocês lá Olha lá A galerinha tá brincando de Tauba de Morro Filma eu Filma eu Eu vou chegar ali falando Fala galerinha do Youtube O pessoal vai ficar dando risada Quer ver gente Você liga só Olha o pessoal Tá aqui Curtindo esse pôr do sol Finalzinho de tarde É bem gostoso Para brincar Vamos subindo aqui Boa tarde gente Cheguei no ponto mais alto Aqui Fala galerinha do Youtube Estou brincando aqui De Tauba de Morro Olha que delícia gente É muito legal Mas choveu esses dias Tá meio ruim né Pra descer né E aí Como é que tá Gente eu tô dando um descansozinho aqui Bebendo água Trouxe água Porque Dá sede né Aqui em cima E assim A gente brincando Aí soa Gasta bastante energia E dá sede Aí eu já trouxe minha garrafinha De água mineral Meu copinho Vocês querem um pouquinho d'água? Bebam água Que é bom Pra hidratar Vocês trouxeram água? Quer água aí? Tem? Então beber água aqui E eles tão falando Pra ir pra outro morro ali gente Que é mais alto do que esse E tu que sabe o nome desse morro Qual o nome desse? Da Porca Da Porca? Gente aí É muito importante É o mais conhecido Morro da Porca Porque os morros Aqui tem nome né Aí eu não sei Todos os nomes É o Morro da Porca Morro do Coração Que é ali Ali E ali é o Morro do Fuguete Olha O do Fuguete é mais alto é? Não Não Morro da Fórmula 1 Morro da Fórmula 1 Morro da Fórmula 1 gente Olha Diz que é o mais alto que tem Os meninos aqui Conhecem tudinho aqui Essa região Morro da Fórmula 1 Vai dar um morro aqui mais alto Vamos A coisa aqui mais alta é essa aqui É isso aqui? É Morro da Porca eu consigo em pé? você está em pé vai dar merda mas não cair eu não me machuco porque eu quero na areia vai dar merda vixi logo em pé ai vou deixar minha bolsa aqui eu vou tentar em pé gente e hoje é escrito o que Nubia? não, mas sem cadar eu já fui lá naquele outro né coloca Nubia vai, faz aventura ai a galera quer ver por ai meu povo é rica vixi mas não, eu não tenho comer eu não tenho comer eu não parei eu quase eu caí gente é muito difícil em pé é mais difícil não é muito difícil você está tão prático ai gente eu ia cair no travão do meu pé e o celular pro lado eu pro outro câmera bem deixa eu sair do meio depois os meninos brincar gente não tem que ter muito equilíbrio isso ai né qualquer pessoa que vai não não se estabaca todo dia não me tira eu vou tirar do meio gente é que é filha minha puxa o zoom pra ver ai rapaz isso aqui é um tranquilo é cuidado eu estou rolando é eu vou ouvir que legal só o nome do colar cachorra pra abrir ai quem vai acessar tudo isso a gente vai acessar nem sabia que vocês estavam aqui olha só agora eles vão de três em três vai 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 aaaaaaaa Tadinho de entrar com o meu areia, vixinho! Que legal, muito divertido!